Hoje eu trago mais uma vez uma palavra poderosa da parte de Deus pra você, meu irmão, pra você, minha irmã. Uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que eu tenho a mais absoluta certeza vai ajudar você a levantar a cabeça e continuar firme, lutando, batalhando pra alcançar o seu milagre, a sua vitória, a sua conquista. Deus enviou uma palavra especial pra você nesse dia. E Deus também quer abençoar você por meio da oração. Por isso, nós vamos formar uma grande corrente de oração, de fé, de esperança, de luz, de união. Nós vamos formar uma corrente de oração. Você que precisa de uma oração, você que está se sentindo fraca, desanimado, Você que está sentindo que as suas forças estão se esvaindo como areia pelos vãos dos dedos. Hoje, eu quero orar por você. E através dessa oração, eu tenho a mais absoluta certeza, convicção e fé que Deus vai animar você, vai renovar as suas forças. Deus vai suscitar ânimo e força em você. Para que você continue. Para que você não perca a fé. Eu quero fazer uma oração por você. E eu quero agora que você coloque o seu nome. Coloque o seu nome aqui nos comentários. Escreva nos comentários o seu nome. Pode colocar o nome dos entes queridos, das pessoas especiais pra você, pra quem você quer também enviar essa oração. E nós vamos orar, tá bom? E nós vamos orar rapidinho hoje, tá? Já vamos pra oração. Eu só vou dar pra você aquele recadinho especial do meu livro, Os Sete Bons Conselhos. Se você ainda não adquiriu esse nosso livro, ele está numa oferta especial, que você pode pagar em até quatro vezes no seu cartão de crédito. E você só precisa clicar no link que está aqui na descrição da live, e você já vai direto pra plataforma de venda, que é a Hotmart. Ali você pode adquirir esse livro em quatro vezes parceladinho no seu cartão de crédito. E o que é que esse livro oferece? Sete bons conselhos pra transformar o seu viver, a sua vida. Ao longo da minha caminhada de fé, Deus, nas minhas crises, nas minhas lutas, me aconselhou. Deus me deu sete conselhos que mudaram totalmente a minha história. Conselhos que me ajudaram a ter uma vida mais leve, mais feliz. Uma vida com sentido. Uma vida que vale a pena ser vivida. E também me ajudou a ter sucesso naquilo que eu faço. E eu quero que você também tenha. Eu quero que você tenha essa vida mais leve, mais feliz. Eu quero que você tenha uma vida em família melhor. Uma vida, você que às vezes gosta de estar só, você vai se dar melhor ainda com você, aprendendo a te conhecer melhor. Enfim, são conselhos que vão ajudar você a ter uma vida melhor, tá bom? Se você puder, adquira esse livro que vai te fazer bem, tá bom? Os sete bons conselhos. Detalhe, é um livro digital. É um livro pra você ler no tablet, computador, no seu celular. Não é livro físico, não é livro de papel. É livro digital pra você ler no seu celular, tá bom? Então, assim que você efetua a compra, você já recebe o livro, já pode começar a ler aí no seu celular. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Se você tem dificuldade pra fazer compras pela internet e prefere comprar direto comigo, mande um WhatsApp pra mim, mande uma mensagem no meu WhatsApp, que é esse aqui, ó. 43 92001 2973. Tá? Se você quiser adquirir o livro direto comigo, mande um WhatsApp, mande uma mensagem pra esse telefone, pra esse WhatsApp, que eu vou atender você, tá bom? Mande uma mensagem pra esse telefone aí, tá? Não adianta ligar agora que eu não vou conseguir te atender, tá? Mande uma mensagem, ao longo do dia eu vou te respondendo, tá bom? Tá aí o telefone. Se você quiser adquirir o livro, direto comigo. Tá bom? Que Deus te abençoe. E agora eu quero orar com você, meu irmão, com você, minha irmã. Quero fazer uma oração com você. Uma oração para te fortalecer. Uma oração para renovar a sua fé, a sua esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu quero apresentar agora essa pessoa que ora comigo. Eu apresento, Senhor, esse coração aflito, angustiado, essa pessoa ansiosa, essa pessoa desesperada. Eu apresento, Senhor, essa pessoa enferma, essa pessoa que precisa de uma mudança na sua vida, essa pessoa que está atravessando uma crise. Uma crise conjugal. Uma crise financeira. Uma crise existencial. Eu apresento diante de Ti, meu Deus. Eu apresento diante de Ti cada coração aflito, angustiado, entristecido, amargurado. Eu apresento cada pessoa que está passando por um momento de muita dificuldade. E eu coloco essa pessoa no Teu altar, Senhor. Eu intercedo por ela. A Tua Palavra nos orienta a fazer isso. A Tua Palavra nos diz que a prece, a súplica, a oração do justo pode muito em seus efeitos. É por isso que eu oro por essas pessoas, meu Deus. Visita cada uma delas nesse momento da oração. Que elas possam sentir a Tua presença. Que elas possam ser alcançadas pela Tua mão misericordiosa. Que elas possam receber o milagre que tanto precisam. Eu apresento essa mãe que chora por seus filhos. Essa mulher que clama pela restauração do seu matrimônio. Esse homem que quer um emprego ou sair das dívidas. Essa pessoa que tem o seu comércio, o seu próprio negócio. Que está atravessando uma crise, uma dificuldade. Eu apresento essa pessoa que precisa alugar um imóvel. Essa outra que precisa vender um bem, um imóvel. Eu coloco diante de Ti essa pessoa que clama e espera pela sua aposentadoria. Espera por um benefício, um auxílio, uma pensão. Eu coloco essa pessoa que tem uma causa na justiça aguardando resposta. Aguardando a manifestação do judiciário. Eu apresento essas pessoas. Pessoas com enfermidades físicas. Eu coloco diante de Ti essa pessoa com enfermidade nos olhos. Essa pessoa com enfermidade na fala. Essa pessoa com enfermidade nos ouvidos. Eu apresento diante do Teu altar, meu Deus, essa pessoa que tem uma enfermidade nos ossos. Esta outra que tem uma enfermidade no sangue. Eu apresento diante de Ti, Senhor, esta pessoa que precisa de um transplante. Eu coloco diante de Ti essa pessoa que precisa arrancar esse tumor. Esse nódulo, esse cisto. Eu coloco diante do Teu altar esta pessoa que está na UTI. Eu apresento diante de Ti esta pessoa que está precisando muito de uma cura. Uma cura urgente. Eu coloco diante do Teu altar as pessoas que têm enfermidades na alma. Pessoas que sofrem com a depressão. Pessoas que sofrem com a síndrome do pânico. Pessoas que sofrem com fobias as mais diversas. Pessoas que sofrem com dores nas costas, fortes dores nos ombros. Eu apresento essa pessoa que sofre com dores na coluna. Dores nas pernas. Eu coloco diante de Ti todas as enfermidades. E peço, meu Deus, olha também para cada nome que está escrito aqui nos comentários. Olha, Senhor, para a aflição do Teu povo. Para o sofrimento dessa gente. Olha, Senhor, para cada pedido de oração. Para cada nome que ali está, ó Deus. Suplicando o Teu favor, a Tua intervenção divina. Eu peço, meu Deus, visita esta pessoa que está num vale de solidão. Esta pessoa que sofre pela solidão, pelo abandono, pelo desprezo. Eu peço, meu Deus, alcança essa pessoa que está sofrendo porque foi esquecida. Esta outra pessoa que foi deixada. Esta pessoa que foi traída. Meu Deus, alcança esse coração que está sofrendo, gemendo, chorando. Alcança, Senhor, essa pessoa que sofre pela opressão de espíritos maus. Essa pessoa que não consegue paz. O tempo todo está agitada, preocupada, angustiada. Alcança essa pessoa que não consegue sair do lugar onde está. É um passo para frente, dois para trás. Parece que está amarrada. Eu clamo agora pela libertação, Senhor. Para que o Senhor possa manifestar o Seu poder e soltar as amarras. Soltar tudo aquilo que prende essa pessoa numa vida de derrota. Eu peço a Tua manifestação agora, meu Deus, acalmando esse coração. Mudando a sorte e a história dessa pessoa. Eu peço, Senhor, visita. Visita cada pessoa que precisa hoje de um milagre urgente. Cada pessoa que está sofrendo. Eu peço, Senhor, trabalha nesse coração. Atua na vida dessa pessoa. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, socorra cada pessoa que ora comigo nesse instante, nesse momento. Que essas pessoas possam sentir agora a paz que vem do alto. Que o coração dessa pessoa agora possa ser tomado por essa paz. Pela alegria que vem de Deus. Eu peço, Senhor. Visita agora. Visita agora. Visita cada alma desesperada, angustiada, entristecida. Visita cada pessoa doente, necessitada. Visita, Senhor. Visita este lar. Eu peço também, meu Pai. Abra portas de emprego Para as pessoas que estão precisando trabalhar. Cria empregos. Envia, Pai querido, um telefonema agora para essa pessoa que está esperando para ser chamada. Que hoje ela possa receber esse convite. Eu peço, Senhor. Ajuda essa pessoa que tem um dinheiro para receber e está travado. Parece que não vem. Que o Senhor toque. Toque no coração da pessoa que precisa pagar. Para que ela possa liberar esse dinheiro. Eu peço, meu Deus, abre portas àqueles que estão necessitados. Abre portas, Senhor. Envia recursos. Ajuda essa pessoa a sair desse atoleiro de dívidas. Ajuda essa pessoa a sair das mãos dos agiotas. Eu peço, meu Deus. Visita agora essa pessoa que está passando por uma perda. Coração entristecido. Coração. Pequeno. Aflito. Triste. Conforta e consola esse coração. Conforta, Senhor. Consola. Consola esse coração. E agora, meu Deus, eu apresento diante do Teu altar as pessoas que hoje estão completando mais um ano de vida. Pessoas que estão tendo a alegria de viver mais um ano na Tua presença. Eu coloco diante de Ti todos os aniversariantes desse dia. E peço, meu Deus, abençoa cada aniversariante com muita saúde, com paz, com alegria e contentamento no coração. E assim como o Senhor permitiu mais um ano de vida, de vitória para essa pessoa. Que o Senhor escreva muitos e muitos e muitos outros anos de alegria, de paz, de regozijo, de conquista, de vitória para essa pessoa. Que a pessoa que aniversaria hoje possa receber sobre ela a bênção de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. A segurança que só Deus pode dar. Que venha sobre ela muita saúde, muita paz, muita alegria. Muitas oportunidades de vitória, de conquista, de sucesso na vida. Que cada aniversariante possa hoje se fortalecer em Deus. Recebendo a paz no coração, a força, o ânimo para batalhar, lutar e vencer. Que hoje seja um dia de alegria. De comemoração, de regozijo. Afinal, mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada vida. Por cada pessoa que está comigo. Tem pessoas hoje, ó Deus, que estão clamando a Ti por uma resposta. Por uma intervenção. Pessoas que precisam urgentemente que o Senhor faça algo na vida delas. E eu coloco diante de Ti essas pessoas e clamo por elas. Intercedo por elas. Fortaleça essa pessoa. Tem uma pessoa que ora comigo agora, Senhor, que está tão fraquinha. Já sofreu tantas baixas. Tantas derrotas. A sua fé foi se enfraquecendo. E essa pessoa precisa muito que o Senhor a fortaleça e renove a sua fé. Eu peço, meu Deus, visita essa pessoa agora. Visita com poder e majestade. Faça com que ela sinta a força que vem do alto. Que a sua fé seja renovada, restaurada, fortalecida. Eu oro por essa pessoa que está triste e solitária. Essa pessoa já foi machucada nos seus relacionamentos. Já foi desprezada. Senhor, cura as feridas desse coração. Cura as feridas. E faça com que essa pessoa recobre, recupere a sua autoestima, o seu senso de valor. Em nome de Jesus, eu quero dizer a você, você tem muito valor. Deixe Deus apagar da sua mente as palavras de desprezo que você recebeu. Foram palavras orquestradas por Satanás, o nosso inimigo, o inimigo de Deus. Você não é o que disseram. Você é aquilo que a Bíblia diz. Você é importante. É uma pessoa valiosa para Deus. Você tem valor. Eu oro também, Senhor, por essa pessoa que já foi humilhada, maltratada e também se sente ferida, sem valor. Eu peço, Senhor, toca no coração dessa pessoa que ela receba. Receba a paz e a certeza de que ela é uma pessoa valiosa, importante e amada por ti, ó Deus. e que assim seja curado nela agora as feridas da alma e os traumas das experiências sofridas. eu vejo um homem desesperado com dívidas que crescem assustadoramente e que não sabe mais o que fazer. e eu digo a esse homem confia no Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem o poder para mudar essa situação. Faça a sua parte, mas confie no Senhor. Tenha certeza que Ele não te abandona e Ele vai prover o escape, a solução para essa situação. Ele vai te ajudar como ajudou a muitos, como mudou a história de muitos. Ele mudará também a tua história, porque Ele é o teu Pai que te ama muito e cuida de você. Eu oro por essa pessoa que vai passar por uma cirurgia e está temerosa, preocupada. Eu peço, meu Deus, acalma esse coração. Coloca naquela sala de cirurgia os teus anjos ministradores de cura para que possam assessorar os médicos, enfermeiros, anestesistas, profissionais da saúde que lá estarão para cuidar dessa cirurgia. Eu peço, meu Deus, ajuda essa pessoa a encontrar tranquilidade. Afasta do coração dela agora toda essa perturbação, essa opressão, esse medo. Eu oro também, Senhor, por libertação. Libertação de todos os males. Libertação de vícios. libertação de pensamentos de morte. Libertação de pensamentos acusadores. Liberta, Senhor, agora. Liberta. Solta as amarras. Quebra tudo aquilo que foi feito de maldição sobre a vida dessa pessoa. Trabalhos de bruxaria, macumbaria, feitiçaria. Sejam quebrados agora. Sejam quebrados agora. Que caia por terra todas as algemas, os grilhões, as amarras, tudo aquilo que estava atuando na vida dessa pessoa. Oprimindo, perturbando, tirando a paz, trazendo pensamentos de morte, pensamentos negativos, de derrota. Que essa pessoa seja liberta agora. Completamente livre. Liberta. Pelo poder do nome santo do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Que essa pessoa receba agora a sua completa libertação. Eu oro também por livramento, meu Deus. Pedindo livramento de todo o mal, de todo o perigo. Livramento do assalto, da bala perdida. Livramento do prejuízo, do acidente. Livramento da pessoa maldosa. Livra, Senhor. Traz segurança e paz para esse coração. Ajuda essa pessoa agora, meu Deus, a encontrar tranquilidade e paz para o seu coração. Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Um novo tempo de paz, de alegria, um novo tempo de vitórias, um novo tempo de promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Eu quero liberar sobre você a bênção do nosso Senhor, Deus poderoso, Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo. A bênção da proteção, a bênção do livramento, a bênção dos caminhos abertos, a bênção da felicidade conjugal, a bênção da prosperidade, a bênção da proteção, a bênção da provisão dos recursos vindos de toda parte para te abençoar. Eu quero liberar sobre você a bênção do sucesso profissional, do sucesso sentimental, emocional. quero liberar sobre você a bênção de uma nova vida na presença de Deus diante do Senhor Jesus. Que todo mal caia por terra, que todo empecilho saia da sua vida, do seu caminho, que toda armadilha seja arrancada do seu caminho e você possa caminhar na presença do nosso bom e poderoso Deus. Eu quero liberar sobre você uma palavra de vitória, porque você nasceu para vencer. O Senhor te escolheu para vencer. O Senhor te escolheu para te proteger e para te livrar de todo o mal. Hoje, Deus começou escrever uma nova história na tua vida. uma nova história de bênção, de prosperidade, de realização e você vai vencer para glorificar e exaltar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré há um novo tempo vindo sobre a tua vida. Deus viu o teu sofrimento, a tua luta e Deus te escolheu para te abençoar, para te livrar do mal, para trazer sucesso, prosperidade sobre a tua vida, salvação para a tua casa. Deus está entrando com providência na tua vida para tudo aquilo que você precisa, inclusive para a salvação da tua família, para que você possa um dia como Josué fazer a linda declaração eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje Deus está escrevendo uma nova história para você e eu quero entregar agora uma palavra da parte de Deus para você meu irmão, minha irmã, uma palavra da parte de Deus para você. A palavra de Deus para a sua vida hoje, Salmo 91 versículo 7 Salmo 91 versículo 7 Alguém escreva para mim nos comentários por favor Salmo 91 versículo 7 Presta atenção Salmo 91 versículo 7 é a palavra para você hoje você que estava com medo você que foi ameaçado ameaçado você que fez uma análise da sua vida e percebeu a derrota se aproximando percebeu o prejuízo percebeu alguma coisa contrária acontecendo você perdeu o sono por uma situação você foi ameaçada ameaçado numa situação no emprego enfim em alguma situação você percebeu que o inimigo está espreita percebeu que a derrota é eminente e você se encolheu você ficou com medo a palavra de Deus vem aqui para trazer força e ânimo para você olha o que diz a palavra de Deus Salmo 91 versículo 7 caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido repito caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido porque Deus cuida de você Deus cuida de você cuida da sua família Deus está cuidando de você Deus está cuidando do seu trabalho Deus está cuidando dos seus negócios Deus está cuidando da sua saúde Deus está cuidando do seu casamento Deus está cuidando do seu trabalho Deus está cuidando daquilo que você precisa para ser uma pessoa próspera abençoada feliz Deus está cuidando dos pormenores da tua vida dos detalhes da tua vida Deus está cuidando de você Ele não deixa você sem cuidado sem proteção Deus está ao teu lado você fica alarmado alarmado porque a crise atingiu você um perdeu o emprego o outro quebrou no seu comércio aquela pessoa adoeceu o outro já morreu e você o que é que vai acontecer com você Deus está cuidando de você Deus está protegendo você Deus está livrando você Deus está cuidando de você e cuida da sua família também confia no Senhor confia no Senhor não temas apenas creia Deus está cuidando de você e por isso você pode respirar aliviado é isso mesmo você pode respirar aliviado respire aliviado porque Deus está cuidando de você Deus está cuidando de você está cuidando da sua casa está cuidando da sua família Deus está providenciando o livramento para você pode cair esse cair aquele você permanecerá firme na presença de Deus você não cairá Deus está cuidando de você eu lhe você te lhe ela Amém.